Amor, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar um coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Sinta a satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração É eterno, um prisioneiro da nossa Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado Dona a delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Para um coração, é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação O dedado se aliviar Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração É eterno, um prisioneiro da faixão Arrocha, menino E é bandido esse meu coração É eterno, um prisioneiro da faixão Ei, tchau, menino É eterno, um prisioneiro da faixão 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 É eterno, um prisioneiro da faixão